Padre Márcio Tadeu, apresentador da Rede Vida, coordena a orientação espiritual de grupo de peregrinos brasileiro à Terra Santa. O grupo de peregrinos saiu hoje do Egito e ingressou na Jordânia. Os peregrinos observaram o trajeto bíblico cercado de montanhas e deserto, parando para fotos e recordações. Padre Márcio Tadeu explicou por que a Jordânia faz parte da Terra Santa. Muitas pessoas perguntam por que a Jordânia faz parte da Terra Santa. Não só porque foi um país em que Moisés passou durante alguns anos, até chegar no Monte Nebo, para justamente ver aí a Terra Prometida, mesmo sem entrar. Mas porque Israel deixou três terrenos, né? Rupem, Gade e Manassés fazem parte aí do Nordeste, uma parte Nordeste da Jordânia. Então a gente está caminhando aqui pela Jordânia, hoje em Petra, fazendo essa experiência de caminhar com o povo de Deus rumo ao encontro com Cristo. O território da Jordânia é governado pelo rei Abdullah II. Tem 80 senadores, 150 deputados, sendo 45 mulheres, 12 prefeitos e uma história de 2 mil anos antes de Cristo. O grupo amanhã visita a cidade do Vale de Moisés.